E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje a gente está a caminho de Miami, que fica a 4 horas mais ou menos aqui de casa, umas 4 horas e pouquinho. E a gente está indo resolver coisas de adulto, sobre documentação e, cara, poderia ser pra passear, né? Porque Miami a gente só conheceu, nem conheceu, no dia que a gente chegou, que a gente chegou no aeroporto de Miami. Só que chegamos já de tardezinha, acabados, e mal chegou, entramos dentro do carro e viemos pra Orlando. Então, tipo assim, não deu pra ver nada, gente, não deu pra conhecer nada. Por mais que a gente queria olhar as estradas, estava de noite e muito cansado, então a gente não viu nada. Então hoje, aproveitando que a gente está indo lá, a gente vai ver se dá uma volta depois pra conhecer, pra ver a região, pra ver como é que é. Se é como a gente via, né, aí quando estávamos no Brasil, que é muito bonito. E vê também alguns lugares de pesca, né? Quem sabe futuramente a gente muda pra lá, né? Quem sabe? Uma ideia é interessante. Lá é considerado um dos maiores locais de pesca nos Estados Unidos, cara. Pra quem não sabe, a gente tem um canal grande de pesca, que se chama Chefão, Chefona e Chefinho. Quem é seguidor mais antigo já sabe. Então, é uma das coisas, assim, mais importantes que a gente veio pra cá. Justamente pra bombar o canal de pesca. Por isso que a gente veio aqui pra Flórida, porque diz que aqui é ponto, é grande. Porém, aonde a gente está em Orlando, não é muito bom, porque Orlando não tem praia, gente. Estou com as crianças, ó. Tá todo mundo de boa. O apolo tá quase dormindo. O Henry, o Jordinho também, o Cristal. Mas tá todo mundo acordado. Acordaram mais cedo hoje, agora deve ser umas 9 horas. Geralmente eles acordam 11 horas. Então, olha aqui, voadinho. Mas daqui a pouco eles despertam. E é isso. Estamos chegando em Miami Beach. Miami Beach. Depois de 4 horas de viagem, hein, gente. E eu não tive sono. Deu, é. Deu uns chuvisquinhos no meio do caminho, mas... Um chuvisquinho. Um chuvisquinho. Chegamos, ó. Miami é pra lá, né, não? Tudo branco. Ah, tá indo pra é reto, né? É, tudo junto, ó. Tudo junto e misturado. Aí vai pra downtown. Esse aí eu já ouvi falar já na... É, ali fala, ó. Miami Beach vira ali. Então, a gente tá indo certo. Galerinha, estamos chegando aqui, ó. No consulado do Brasil. Olha o tamanho. Gente, a gente acabou de estacionar o carro aqui do lado. Porém, começou a chuva do nada. Como que desce esse monte de criança? Olha isso. A gente tá com tempo. Tem uns 20 minutos ainda. Mas a gente queria chegar mais cedo pra saber como que é lá dentro, né? Porém, tipo, se a gente sair do jeito que tá aqui, com esse monte de criança, vai se molhar tudo. Vai chegar lá tudo molhado. A hora que parar essas gotas, catar todo mundo. Porque tá todo mundo trocado. Já tô levando umas bolachinhas pra eles aqui dentro da bolsa. A água. Mas, tipo, se a gente for, a gente se molha. A gente vai ver o que faz. Olha a situação que eu tô. Eu tirei todo mundo do carro, ó. O chefão estacionou aqui na frente. Eu tirei todo mundo por causa da chuva. Me molhei, ó. E ele foi estacionar lá naquele mesmo lugar. Só que aqui do lado. Vou virar a câmera. Olha a chuva que tá. Olha isso. Vem, amor. Vem. Caraca, velho. Que azar da peste. Vai, vamos entrar. Vamos entrar. Galerinha, vocês nem sabem o que aconteceu. Chegamos lá, entrando numa porta. Não era. Falou que era do lado. A gente foi pra do lado. Não era. A gente foi pra terceira porta. Quando chegou lá, que saiu, né? A moça. Com a pastinha na mão. Pediu o nome. Não tava. O nome da Cristal lá. Pediu o nosso nome. Não tava o nome de ninguém lá. Eu falei, cara, quer ver que foi marcado pro dia errado? E não é hoje, gente. Foi marcado pra amanhã, uma hora da tarde. E a gente veio hoje, uma hora da tarde. E pior que nem tem grana pra poder ficar no hotel aqui, né? Senão a gente já ficava no hotel, ficava por aqui. E amanhã, uma hora, a gente chegava aqui e ia embora. Então a gente vai ter que retornar pra Orlando. E a gente descobriu agora também que lá em Orlando tem um consulado também. Porém, eu não sei por que ele não marcou a empresa, né? Resumindo, vamos ter que vir amanhã novamente pra cá. Pra quem dirige é longe. Não é pra mim, não. Não, é oito horas de volante. Não, é quatro horas. Quatro pra ir. Quatro pra voltar. Voltar sempre é mais rápido. Não é, não. Aqui tá marcando o meu turno. Agora eu vou mostrar as crianças. Eu poderia, olha, catar uma cinta e dar uma sentada na raba dela. Chefão já quer ir de agora e ir embora pra chegar lá e fazer live, trabalhar. Eu já não, eu já quero conhecer Miami porque eu não vim. E talvez amanhã nem dá tempo da gente conhecer. É, então o que a gente vai fazer? Já que a gente tem tempo sobrando hoje... Não, não tem nada pra fazer em Orlando. A gente vai levar vocês pra conhecer agora um lugar que a gente sempre via nos clipes, nos vídeos... Nos vídeos. Que é Miami Beach. É, é os vídeos que você ficha aí, galerinha. A gente vai ver aqui, vamos mostrar pra vocês. Vamos lá naquela avenida principal de Miami Beach, onde tem aqueles carrão. Hoje não vai ter ninguém, né, quer dizer? Ah, eu acho que vai, porque choveu, mas tá um calor. Vamos lá ver. Lá é muito quente. Então a gente consegue ver Miami Beach. Olha lá, as crianças tudo lá, tudo morgado. Mas pelo menos vai passear. Bora. Até descer do carro, galerinha, ó. Viemos reto. Ali tá a placa, ó. Bem-vindos a Miami Beach. Vamos seguir em frente. Uma galera ali que parou pra tirar foto. E olha essa praia. Aqui, olha o carro, olha aqui. Meu Deus do céu. Meu amigo do Corvette, olha lá. Olha a Ferrari, ai. Outra Ferrari, eles vão passar perto. Meu Deus do céu, olha aqui o Corvette. Olha o Corvette. Olha a Ferrari, olha a Ferrari. Essa aqui é a Ferrari? É Corvette, filho. Meu Deus, ela é igual a Ferrari, né? Olha os barzinhos, gente. Eu queria descer, vou mostrar pra vocês. Muito lindo. Parece de filme. Nossa, que legal. Polícia, foi tudo que eu até lado. É bem filme mesmo. Eu quero ver a praia, pô. Eu quero ver a praia, ver se a areia é branca mesmo. Olha os predinhos, ó. Tudo é loja, gente. Loja. Tudo neutro, ó. É branco, é cinza, é nude. Olha lá, mais um Corvette. Pô, aqui é a casa do Corvette, hein? Eita, só Corvetteira. Galerinha, ó. O chefão ficou lá no estacionamento. Aí eu vim aqui, é tipo uma passarela, ó. Aí tem os dois lados. Ali eu já vi que tem uns barzinhos, umas coisas pra comer, sabe? E aqui não pode, né? Patinete, bicicleta, não pode nada. Só pé mesmo. A areia aqui é bem estendida. Olha a distância, ó. Começa aqui, ó. Olha a distância até chegar lá na água. Muito bonito, tá? Lógico que pra lá indo de carro, pra lá tem também avenida com praia do lado. Tipo Copacabana, né? Não sei se é exatamente essa. Porque tem uma praia do lado da outra. Então não sei se essa é a mais famosa. Acredito que não seja. Não sei se é por causa do tempo também, ó. Porque tá formando ali, né? Mas tá pouca gente, né? Geralmente as praias famosas ficam lotadas. E aqui tem tipo uns storage, ó. Pra poder guardar, né? As cadeiras, barracas. Dá pra ver que é todos iguais, né? Mas é tudo de hotel, ó. Tudo desses hotéis aqui, ó. Eu acredito que não seja residencial. Eu acho que deve ser hotel mesmo de turismo, né? Beirando a praia, geralmente é assim. Ó. Tem aquelas barracas ali também. Olha a cor desse mar. Um povo tourando ali, ó. No sol. Cozinhando, virando camarão. Olha a cor desse mar. Pescar aqui deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E aqui na viradinha é bem raso, ó. Porém, tipo, é agitada a água, né? Pra criança, pequenininho. Eu acho que não é muito bom. Pra lá, eu acredito que seja bem fundo. Mas olha a cor dessa água. Gente, surreal. Sem filtro, sem nada. Olha a cor dessa água. Eu tô impressionada. Eu vou tirar meu chinelo aqui. E vou ali molhar o pé. Ui, quase que eu caio. Pra vocês verem como que é transparente. Ah, eu acho que eu não vou, não. Mas olha. Ela tá bem agitada. Tá bem forte. Cara. Tá bem quentinha a água. Bem quentinha a água, gente. Muito quente. Eu já fico de zói já nos tubarão, hein? Imagina. Cê é louco. Gente, amei. Amei. Peguei meu chinelo. Cara, que água. Tô impressionada. Esse lugar. E um lugar também que a gente foi numa ilha. Que tem até vídeo no canal. Que surreal a cor da água. Parecia assim um azul. Turquesa. Gente, parecia que tinha jogado tinta na água. De tão azul. De tão perfeito. Surreal. Agora eu posso dizer que eu conheci a praia de Miami Beach. Depois de quantos anos? Mais de dez anos, gente. Mais? Vinte anos. Porque eu já tô beirando os quarenta. Tá ótimo. Obrigado, senhor. Obrigado, pai. Eu só tenho a agradecer, cara. Sério. Muito lindo mesmo. Agora a gente vai conhecer mais coisas. Bora. Tirei todo mundo já do carro. Soltei. É, deixa ele andar. O Jordan, ele tava dormindo. Já despertou. Bebeu uma água. Né, Apolo? Nem. Cristalzinha vai pro chão já já também, né? Eu não sou obrigada. Vai pro chão sim. Eu não sou obrigada. Aqui é uma orla que tipo, é calçada, né? É bom que não tenha aqueles patinetes, aquele monte de coisa, né? Andando. Porque daí não atrapalha os pedestres. Choveu agora, né? Aham. E olha o calor que tá. Imagina isso aqui sem chuva e com sol. Você tá louco. Olha lá, tem uma bicicleta. E falou que aqui não pode. Uma placa do tamanho do universo ali na frente. Não pode fumar. Ah, não pode motorizar, né? Olha o vião. E sabe aquela, aquela, aqueles negocinho de bombeiro que tem na areia? Aquela bem famosa, tem umas pinturas. Tem exatamente igual os vídeos que a gente vê. Aqui deve ser do hotel, né? A pessoa entra lá dentro lá, vai pro hotel, coisa de comer. Aqui o cachorro fez cocô, já tem um saquinho de lixo ali pra pessoa catar. Ai, se não pegar. Que tu tem multa. Prefiro pisar no piso. Ah, Cristal, senti na areia. Prefiro iria um porcelanato do que areia. A gente resolveu vir aqui, ó. Pro chefão dar uma olhada. Olha lá, parece aqueles filmes? Parece. Aqui tem o tubarão atacando a areia. Aham, aham. Exatamente. Vem, princesa. Não estou acostumado. Olha lá. Vai numa câmera lenta. Quer tirar? É. Então tira. Olha, estamos em Miami Beach. Olha, chefinho. Tem que ver o chefão. Se pôndo de modelo aqui na casinha vermelha aqui, ó. Vocês tinham que ver. Tinha que ter um make-off. Lembrei de um filme. Que as pessoas pisavam na areia e aí vinha um rainha e comia essa. Ah, eu já assisti. Era essa casinha aí. Era essa, aham, aham. Verdade. Que bizarro, né? Não, as brancas estão pro lado de lá, ó. A diferença das praias aqui pro Brasil. Não tem milho. Ninguém passa vendendo canga, churros, água, picolé. Aqui não tem. Aqui, ó, pode ver. Não tem. Se quiser comer alguma coisa, esquece. Tem que trazer de casa. E não pode, né? Não pode comer. Não pode, verdade. É verdade. Alimento não pode. E a farofona, como tem? Não tem como, gente. Então, assim, nesse quesito, no país, né? Brasil se ganha nas praias. Não tem jeito. E outra coisa. Se você ver alguma menina capunda grande é brasileira. É, né? E outra coisa, gente. Aqui os biquinis só é permitido um modelo. Se é fio dental igual a maioria dos brasileiros usa, aqui você não pode. Você é expulso da praia. É? Aqui você pode usar só aquelas calçolas maiores. É verdade. Aqui é proibido. E isso vale pra todas as praias dos Estados Unidos. Que bizarro, né? Já tem que o brasileiro expulso da praia. E a mulher ali atrás tá filmando o seuzinho. Tá filmando o seuzinho? Tá filmando o seuzinho. Seuzinho, é. Acho que não é pra nada, não. Espero. É. Ui, pituta. Ela andando. Estamos voltando pro carro. Olha lá. Tá correndo já, ó. Ah, que delícia esse moranguinho. Coisa mais fofinha, mãe. Cadê o Apolo? Tá lá. Apolo. Olha a minha mingauzinha. Eu estou andando. Já entramos no carro, ó. Agora já tá dando uma voltinha aqui nessa avenida principal também. Olha esse prédio. Que lindo, gente. Tem umas gramadas, né? Em São Paulo tem um prédio assim. Que chique. Parece residencial, hein? Você tá um doido de fome querendo comer. Vai reto. Olha o Cybertruck branco. Cadê? Porra, passou ali. Ah, eu vi agora. Mas a galera não viu. Ou viu, né? Não viu nada. Não deu tempo. Será que não deu tempo? Ó, aqui é onde fica as casas, ó. Com o fundo. É pro riozinho, entendeu? Riozinho não. Aqui é só rico, rapaziada. Quebrada de mar. Aqui não é igual nós, não. Só tem rico. Só rico mesmo. Você acredita que aqui tem um negócio turístico? Que você paga pra andar e ver as casas dos artistas, os milionários? É, né? Aham. Aí eles começam a mostrar, esse aqui é de fulano de tal, esse aqui desse crã. Mas não é pra dentro. Não, passa na frente da casa. Mas pelo mar. Aí você vê o fundo da casa deles. Ah, que passa aqui a esse cantor famoso. Isso. Dos cantor não, dos atores. Dos atores. Aquele ator do Velozes Furiosos. Ah, é? Entendeu? É tudo aqui. Que legal, né? Olha o capacete do povo. Pô, não usa. Não usa. Estados Unidos ninguém usa capacete. Não. Aqui é a frente da Iberada. Você com uma dessa aí, ó. Colocou um esmalte na traseira. Botou um esmalte na traseira. Partiu o chambrê. Partiu o chambrê e fazia unha. Nós zoa, cara. Porque antigamente, galerinha, eu fazia unha. E eu andava a pé. E com o chefinho no bucho ainda. Aí, ó. Olha lá. O fundo da casa dos grandes. Olha. Vai devagar, amor. Olha o fundo da casa dos milionários. Mansão, pô. Isso aqui é um braço de mar. Isso aqui é um braço de mar. Daí aqui dá pra aquele mar top que a gente viu lá. Muito xalá. Como é que fala? Dinheiro. Money. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voz só. Você quer ir? Você quer ir. Então é isso, galerinha Vou finalizar esse vídeo por aqui Estamos quase chegando em casa Falta uma horinha ainda Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Foi bem curtinho, bem rapidinho mesmo Só pra vocês não esquecerem da gente Mas amanhã estamos de volta Se inscreva no canal Deixe seu like, comenta bastante Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau